Tais, a notícia é a estabilidade, um empate ali em aprovação e desaprovação, mas teve um fato aí que foi um aumento da aprovação do presidente Lula no Rio Grande do Sul. Isso seria uma aprovação, a ação do governo nesse caso das enchentes, da tragédia, no seu ponto de vista? Rita, as pesquisas são métodos científicos que eu respeito muitíssimo. Nós só temos que tomar cuidado porque elas nunca são uma fotografia, aliás, elas são uma fotografia, que inclusive é uma fotografia que tem um delay, né? Você faz a pesquisa, elas estão cada vez mais rápidas, mas tem... e aí tirar conclusões é uma coisa bem complicada. E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez complica mais a nossa conversa, que é o seguinte, quem está interessado em tanta pesquisa, né? As pesquisas, os brasileiros estão acostumados a terem pesquisas, principalmente as verbas de eleições e tudo mais, elas estão cada vez mais frequentes. Eu faço essa pergunta como uma dúvida, não estou afirmando nada. Será que essas pesquisas têm um impacto tão grande em quem interessa, que é na população? É uma dúvida que eu tenho. Você não imagina que, por exemplo, os governos se olhem para essa pesquisa... Os governos se pautam, os jornalistas se pautam muito... Tanto que a gente está conversando sobre isso. A minha pergunta é o seguinte, e o pessoal que está lá do outro lado, será que eles ficam tão oriçados como a gente fica, como os políticos? Os políticos ficam bastante, né? Os marqueteiros também, que têm que vender a melhora da imagem deles. A minha pergunta é, será que isso altera tanto o povo que sente no bolso, sente no dia a dia das ruas, da violência, enfim, dos problemas que a gente sabe que existem no Brasil? Será que essas pesquisas impactam tanto quem é consultado nas pesquisas? É a minha dúvida. Enfim.